Todos os anos, na solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, a Igreja de Ocesana de Palmares encerra o ano litúrgico com a Romaria em honra ao seu padroeiro, o Sagrado Coração de Jesus. São milhares de fiéis que comparecem junto ao clero palmarense, todos unidos em um só corpo. São muitas as caravanas que chegam para a Romaria e, com o testemunho da fé, caminham rumo à Praça do Santuário, tendo como guia principal o seu padroeiro. E é em frente à Catedral de Ocesana que todos se concentram, vestem a camisa da Romaria no corpo e no coração. São crianças, jovens, adultos, idosos, homens e mulheres, todos com os corações voltados à devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Da Catedral até a Praça do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, são cinco quilômetros de trajeto, onde os jovens se animam, as pessoas rezam, tendo a imagem do seu padroeiro presente entre a multidão. Chegando no Santuário, lugar de oração e fé, todos os fiéis participaram do momento ápice da Romaria, recebendo o Sagrado Coração de Jesus na procissão de entrada da Santa Missa e também o relicário com os fragmentos da Cruz de Cristo. A celebração eucarística foi presidida por Dom Bernardino Macchiore, Bispo Emérito da Diocese de Caruaru, e concelebrada por Dom Fernando Barbosa, Bispo de Palmares e padres de toda a Diocese. Salve a Romaria, deste povo teu, ó Sagrado Coração de Jesus, Filho de Deus.